Ele vai sair daqui agora! Ele vai sair dessa casa agora! Ele vai sair dessa casa! Ele não vai arrumar mala nenhuma! Sai daqui! Sai dessa casa! Essa cabela! Não vai arrumar mala nenhuma! Desgraçado! Sai daqui! Sai daqui! Não saio! Essa casa também é minha! Você me bateu de novo! É pra... É pra você aprender! É sangue! Você me imagina, amor! Você me imagina! Para que eu posso fazer pior! Eu disse pra você que nunca mais você ia me bater! Agora chegou a tua vez pra passar! Você vai aprender o que apanhar! Não! Sai desse quarto! Bora! Sai dessa casa! Sai da minha vida! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Sai que eu nunca mais quero a minha pra se tua cara torta! Eu te mato! Você tá ouvindo? Eles vão se matar, Daniel! Eu te mato! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Veio, mãe! Você ainda tá aqui, desgraçado! Vamos começar! Vamos começar! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Vai embora! Vai embora dessa casa! Vai embora! Deus do céu, gente, que briga foi essa? Mãe, deixa se acalmar, mãe Eu não vou me acalmar, porcaria nenhuma Esse cafajeste me fez sofrer tanto Mas agora ele me paga Ele me paga, você já ouve Ele me paga Ele me paga Essas camisas que eu sempre engolguei Essas camisas Esse terno Que eu sempre passei E essas malditas gravatas Eu tinha que queimar isso tudo E jogar no lixo Mas não, vou botar tudo dentro dessa mala E depois vai pra rua Vai pra rua Pra rua Pra rua É isso É isso Fora 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 Mas o que que é isso aqui, Celeste? Hein? O que que é isso? Fora Sabia que a senhora se arrependeu Já tá aí chorando Não tô arrependida, filha Tá chorando, mãe Não é de arrependimento, filha É de alegria É de alegria, filha Porque eu deveria ter pedido isso há muito mais tempo Custou, mas finalmente eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu queria que fosse assim Não vai acabar assim Não vai acabar assim Não vai acabar assim, Celeste Abre a porta, Celeste Abre a porta Todo mundo tá olhando aqui Tá malvendo vergonha Abre aqui Abre, Celeste Vergonha 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 Tinha que ter do que fez aqui dentro Abre, Celeste Abre Eu tô pedindo, Celeste Eu tô pedindo, Celeste Abre, abre a porta Eu não abro Não abro porcaria nenhuma Vai embora daqui Celeste Celeste Celeste, abre Eu vou resistir Eu vou ser forte Eu vou ser forte Eu vou resistir Vou resistir Abre Celeste Abro porcaria Abro porcaria Celeste 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 Abre 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 Abre